Primeiro Plano A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho Este é o primeiro plano de 2018, continuamos o ciclo de entrevistas aos presidentes das câmaras municipais do Distrito de Braga e de Viana do Castelo, eleitos ou reeleitos no passado dia 1 de outubro de 2017. Este primeiro plano, Rádio Antena Minho, Jornal Correio do Minho, com publicação de entrevistas sempre no Jornal Correio do Minho aos sábados. A repetição desta entrevista também ao sábado, entre uma e as duas da tarde, e mais logo a partir das 23h, fica ainda disponível em podcast. Na página da Rádio Antena Minho, fica também visionável no canal YouTube da Rádio Antena Minho, a entrevista de hoje com o Dr. Raul Cunha, presidente da Câmara Municipal de FAF, independente, reeleito pelo Partido Socialista para um segundo mandato. A quem agradecemos a disponibilidade de estar na Rádio Antena Minho e no Jornal Correio do Minho, foi reeleito em 2013, por uma diferença de 17 votos. Em 2017 também houve, enfim, alguma indefinição quanto à maioria que poderia obter ou não para governar a Câmara de FAF. Poderíamos dizer que foram dois resultados eleitorais, eu dizendo uma terminologia do futebol quase imprópria para cardíacos. Muito obrigado, muito boa tarde e muito obrigado pela oportunidade que me dão de estar aqui e de me dirigir às pessoas desta região. É, como diz, é verdade, quer dizer, foi um resultado que só mesmo no final, com o apito do fim do jogo, é que se verificou qual seria. Quer em 2013, quer agora em 2017, foram realmente eleições muito disputadas e um bocadinho, digamos, atípicas, porque, por circunstâncias variadas que poderemos conversar mais à frente, a força dos grupos alegadamente independentes manifestaram-se nestas eleições e criaram dinâmicas que motivou este resultado, que apesar de tudo é mais folgado, já deixou de ser de 17, passou para mais de 200 votos. Não conseguiu uma maioria absoluta para governar. Não conseguimos uma maioria que achávamos que merecíamos e que trabalhámos durante quatro anos para tentar merecer, mas, enfim, circunstâncias muito emocionais que foram trazidas para esta campanha acabaram por dar este resultado. E agora, na sua opinião, pela experiência que teve de governar durante quatro anos com uma maioria relativa, depois teve de fazer um acordo, digamos, pós-eleitoral na altura com o PSD para, digamos, para poder governar a Câmara, ou governar com mais tranquilidade, o facto de estar agora novamente a maioria relativa, acho que o Conselho perde a não ter, digamos, um executivo mais estável? Eu acho que é útil, que é útil haver maiorias e haver consensos quanto às opções a nível partidário na ação política nos municípios. Nós temos de nos concentrar naquilo que temos de fazer, que é conseguir melhorar o nível da qualidade de vida dos nossos concidadãos e, efetivamente, para além, passando por cima de algumas divergências pontuais ou algumas divergências ideológicas de fundo, tem havido a capacidade, houve há quatro anos, e eu espero que continue a haver, a capacidade de se criarem esses consensos de modo a que se possa, na ação política cotidiana, e tem havido durante estes meses, tem havido, de ser eficaz, conseguir resolver os problemas. Apesar de ter conseguido esses consensos, deixou alguma coisa por fazer, pelo facto de não ter tido uma maioria absoluta no anterior mandato? Se tivesse uma maioria absoluta, teria concretizado algo que não... Não, eu não posso dizer isso. O que nós não conseguimos realizar foi ou por falta de tempo, ou por falta de oportunidade. Às vezes eu noto isso, as pessoas dirigem-se ao Presidente da Câmara, à Câmara, exigindo coisas que estão por fazer há muitos anos e que é preciso pegar nelas, mas que demoram um tempo a fazer. Eu acho que chama a atenção é que nós só estamos aqui há quatro anos, e nesses quatro anos trabalhamos muito, mas não resolvemos os problemas todos, há muitos problemas, e seguramente que quando deixarmos as responsabilidades de dirigir um município, e agora sabe-se que isso acontece de certeza, que é outra questão que muda de algum modo o olhar das pessoas e das forças políticas para o exercício do cargo do Presidente da Câmara, é que o Presidente da Câmara sabe que estão a prazo, e que estão a prazo, e têm um prazo limite, têm 12 anos, para o bem ou para o mal, ao fim de 12 anos as pessoas livram-se do Presidente da Câmara, não têm que o aturar de forma vitalícia, não há Presidentes vitalícios agora, e isso é bom, eu acho que isso é bom, mas portanto, nós temos um tempo para fazer coisas, e seguramente quando chegarmos ao fim do nosso mandato, seguramente que haverá ainda muitas coisas para fazer, não ficará tudo feito, há é que criar prioridades, e neste momento as prioridades principais têm de se definir à volta do quadro comunitário que está neste momento em plena execução, portanto nós temos de nos concentrar nisso. Iremos falar também dessa prioridade da Câmara Municipal, já em 2018 aposta muito na concretização de projetos financiados por fundos comunitários, mas ainda na análise do quadro político que foi criado com as últimas eleições, desta vez não optou, ou não optou o PS, por, digamos, também fazer um acordo pós-eleitoral que permitisse ser uma maioria absoluta no Executivo? Não é por falta de disponibilidade nossa, agora, o que está, o que estamos... Mesmo o vereador do PSC podia manter-se, digamos, ao lado da maioria... Também ainda não está fechada completamente a porta, eu acho que neste... Esta votação do Orçamento Municipal, com a abstenção dos quatro vereadores do movimento de FAF, sempre que são elementos ligados à estrutura, conseguido o Partido Socialista, e o voto contra do vereador do Partido Socialdemocrata não indicia, enfim, mais entendimento com um lado do que com o outro. Pois, na prática acho que sim, e aliás era mais natural, porque, no fundo, nós somos verdadeiramente da mesma família ideológica e partidária, alguém a brincar dizia que neste momento o PS em FAF tem oito vereadores e tem só um do PSD, isso é facto, mas claro que há aqui um grupo que sempre se identificou com o Partido Socialista e que agora nestas eleições se desangou com o Partido Socialista, bom, mas isto é outra... Mas não deixam de ser da nossa família política. Eu acho que essa votação indicia isso. Mas mesmo o próprio PSD votou contra, utilizando um argumento frágil, na minha opinião, de questões de pormenor no Orçamento, não propriamente de fundo e de lógica... De uma questão política. Exatamente, e deixou, ligado com uma atitude que eu achei que devia ser tomada em relação às ONU de Social de Regadas, que eles achavam que devia ser dada mais importância em termos... no Orçamento já, e eu quis fazer isso mais à frente, quando estiver bem definido qual é o recurso que é preciso afetar a essa zona industrial, não está... não há uma divergência quanto à importância da zona industrial, houve uma divergência quanto à questão concreta da atitude a tomar perante aquele Orçamento. Mas, portanto, mesmo o PSD não fechou completamente a porta, e ainda bem que não o fez, mudar a sua postura mais à frente. Digamos, temos de ter em consideração um aspecto importante, que é que neste momento, quer o PS, quer o PSD, a nível local, e não só, até a nível nacional o PSD também está assim, está em processo de definição política. Vai haver eleições políticas para... eleições para a Conselhia, no PSD vai haver eleições também para escolher o Presidente do Partido, portanto, há aqui um... este interregno de alguma indefinição política e de alguma dificuldade em assumir... em ter condições para assumir compromissos. Isso não tem impedido que nós, na gestão cotidiana, não possamos entendermos e... Mas, de há pouco, não fechar a porta a um evento de entendimento com o vereador do PSD, que lhe poderia dar essa maioria mais estável no executivo. Com o PSD e com o FAF sempre, quer dizer, o movimento FAF sempre também sabe que tem, da parte do Presidente da Câmara, a porta aberta para, se tiverem disponibilidade para nos sentarmos e conversarmos sobre isso, estarmos completamente disponíveis para o fazer. Isso implicaria, pois, digamos, quer da parte do PSD ou da parte do movimento independente, barra socialista, poderem assumir também... Pelouros. Pelouros na área, no executivo. Exatamente. Nós, neste momento, estamos com alguma dificuldade de gestão da Câmara, porque temos os vereadores muito sobrecarregados, todos com muitos pelouros, têm muito trabalho, portanto, assim, eu acho que até era uma atitude, de algum modo que manifestasse alguma preocupação com o bom resultado do executivo do trabalho na autarquia e, portanto, resolver melhor os problemas dos FAFENSAs, se eles estivessem disponíveis para colaborar connosco. Eu acho que passa tudo por este processo acontecer, deixar as coisas arrefecidas. Ainda estão muito antes. Ainda está tudo... já está mais morno, não é? Mas está a esperar, digamos, essa clarificação a nível local. A nível local é preciso que as coisas se clarifiquem para depois poderem terem condições para... Mas, acima de tudo, uma clarificação da própria estrutura, enfim, do PS local. Pois. O que é que terá necessariamente... O que é que terá que dar o passo? Terão que estarão os dois ao mesmo tempo? O Partido Socialista vencedor das eleições? Ou o movimento FAF? Eu já dei, eu já dei esse passo, já falei com o candidato, o doutor Antero Barbosa, que foi o candidato do movimento FAFENSA para a Câmara, e já conversamos sobre isso, e todos achamos, e tivemos uma conversa tranquila e afável, e todos acertamos e percebemos que precisa de algum tempo, porque precisa de algum tempo para se clarificar bem as posições. As pessoas que ficaram abertas desta contenda socialista em FAF... Eu sou católico e sei perdoar, sei perdoar, não há problema nenhum. São profundas ou entende que passa mesmo por uma mudança de alguns atores na cena política FAFENSA, neste caso, no Partido Socialista em FAF? Eu fui acusado, nos quatro anos que passaram, de me envolver como independente, de me envolver nas coisas abusivamente, alegadamente, de forma abusiva, na vida interna do Partido Socialista, e queria realmente, neste mandato, manter-me mais distante. De uma relação entre Câmara Municipal e Partido, não é? Exatamente, que é, que tem sim. Realmente, ainda não ter-se conseguido chegar a uma fase de delegação de competências em outros vereadores, que possam, enfim, também desbloquear, de alguma maneira, o próprio funcionamento da Câmara, não sobrecarregando os quatro vereadores. Pois, agilizando, agilizando, agilizando o trabalho da Câmara. Se essa situação passa, realmente, do lado da Conselhia Socialista, que apoiou o FAF sempre, se isso passa por uma mudança, eventualmente, de atores, uma vez que, pelos vistos com o vereador eleito, o cabeça de lista desse movimento, parece haver já aí alguns pontos de contato. Pois, mas, portanto, as pessoas que estavam na comissão política do Partido Socialista, neste momento, concorreram contra o Partido Socialista, e, portanto, não vão poder votar, nem ser candidatos, portanto, não são o que há, tanto quanto me parece que há duas listas, pelo menos, que se saiba, assim para já, de dois candidatos, um mais alinhado com o Partido Socialista, com os órgãos nacionais do Partido Socialista, e outro menos alinhado, mas, eu acho que, não deixam de ser todos do Partido Socialista, e em condições de poder ser eleitos, não é? Portanto, só depois das eleições efetuadas é que teremos de ver como é que fica, mas isso é uma relação, é uma outra questão, é uma questão entre o Presidente da Câmara, e os vereadores eleitos pelo PS, e a estrutura local do Partido Socialista, que isso trata, obviamente, de ser abordado também. Mas, do FAF sempre, o Movimento FAF sempre, que são os ex-socialistas, e é até difícil se ficassem uma baralhada, que é difícil de se falar. Porque, formalmente, ainda são militantes socialistas, ainda não foram expulsos. Portanto, continuam a ser militantes, não é? Portanto. Mas, já há pouco, falava dessa questão da limitação de mandatos, e deste horizonte temporal que os Presidentes da Câmara agora têm de 12 anos para... E quatro já foram. E quatro já foram, concretizar, digamos, um projeto político, penso que, não sei, ainda estamos a bastante tempo ainda das próximas eleições autárquicas, mas, presumo que, digamos, o seu projeto e da sua equipa tenha esse horizonte de 12 anos, com quatro já cumpridos. Gostaria, nas próximas autárquicas, digamos, ser cabeça de lista renovado pelo Partido Socialista, e já ter um Partido Socialista em FAF, digamos, unido à sua volta. Eu agora não caio nessa. Uma das confusões que aconteceram durante estas eleições tiveram a ver com a manifestação da minha indisponibilidade para ser candidato outra vez e para fazer mais um mandato. E depois ter sido convencido a poder voltar a ser candidato, respeitando aquela orientação do Congresso do Partido Socialista, em que dizia que os candidatos, que os presidentes que estavam em exercício e que podiam ser candidatos, fossem. Portanto, eu agora não digo... Eu faço uma... Estou na vida pública, em todos os lugares que ocupei durante a minha vida toda, sempre com as malas prontas a sair no dia seguinte. Portanto, eu acho que tem de haver algum desapego. As pessoas, para estarem em cargos públicos, têm de ter algum desapego pelo lugar. Portanto, eu estou absolutamente tranquilamente, saio em qualquer altura, não tenho problema nenhum do ponto de vista de querer estar seguro ou agarrado ao lugar. Nada disso. Agora, enfim, gostava de dar continuidade a um trabalho que foi feito nos últimos quatro anos e que tem muito de projetos que agora se vão executar. Portanto, isso é que me fez, foi um dos argumentos que me fez reconsiderar e está disponível para fazer mais um mandato. Mas não assumo nenhum compromisso em relação ao futuro. Como é que tem sido... Agora, ainda pensou reunir uma vez a Assembleia Municipal, após a tomada de posse, uma Assembleia importante também para aprovar o plano e orçamento para 2018. Como é que antevê a convivência com a Assembleia Municipal, com o Presidente da Assembleia Municipal, o Dr. José Ribeiro? Sim, normal. Eu acho que cada um tem as suas competências, as suas funções. Nós sabemos que a Câmara Municipal de FAF está muito marcada pela personalidade do Dr. José Ribeiro. O Dr. José Ribeiro, como ele já muitas vezes disse e disse na última reunião da Assembleia Municipal, foi tudo na Câmara Municipal. Há 40 anos foi funcionário, depois passou a vereador, depois foi vice-presidente, depois foi presidente de Câmara e agora fez 4 anos de retiro sabático e agora regressou como presidente da Assembleia. Só lhe faltava ser presidente da Assembleia, realmente. Portanto, acho que a forma como a Câmara lida com os seus usuários órgãos, como as funções que o presidente tem, estão definidas na lei. As funções que o presidente da Assembleia tem também estão definidas na lei. Depois, a praxis, a prática, está muito marcada pela maneira como ele exerceu aqueles anos todos do presidente de Câmara. Portanto, se nós nos respeitarmos e cada um respeitar no âmbito das suas competências, não temos convivido naturalmente, mas já conversamos em privado mais que uma vez. É evidente que aquela relação de cumplicidade e de afeto que existia entre nós esmureceu, e se calhar não terá condições para voltar a ser, mas temos uma relação cordial entre duas pessoas educadas. Mas do que viu nesta ultimada Assembleia Municipal, confia que o mandato a esse nível vai ser tranquilo? No relacionamento institucional entre a Câmara e a Assembleia? Sim, e se nós respeitarmos e cada um respeitarmos as competências e nos respeitarmos como pessoas, não haverá qualquer dificuldade. Doutor Rolocunha, portanto, uma, digamos, uma agilização do funcionamento da Câmara, como já aqui referimos, e o Sr. Presidente também já disse, que há quem diga que no fundo são oito vereadores do Partido Socialista e do PSD. Essa agilização, com essa atribuição de outras competências, mais vereadores para além dos quatro do Partido Socialista, você passa por uma clarificação interna do próprio Partido Socialista em FAF. É, quer do Partido Socialista, quer do PSD. A relação, a distribuição de plouros pelos Srs. Vereadores, que da minha parte há uma disponibilidade total para pensar isso, para nos reunirmos e analisarmos esse assunto, não há nenhum parte e pré, não há nenhum preconceito. repare, eu tive, no mandato anterior, dois vereadores, que agora só voltam a ser vereadores, não têm amplos, que concorreram pelo FAF sempre, contra o Presidente da Câmara e estiveram lá até o último dia. Portanto, não há por isso. Se nós nos conseguirmos respeitar e, e na nossa ação cotidiana, sabermos o que é que compete a quem, não há dificuldade. Se nessa altura, em plena campanha eleitoral, nós conseguimos conviver, como é que não havemos agora, aquela disputa, aquela fase mais incendiada da disputa eleitoral agora passou, não havemos de ter capacidade de trabalharmos em conjunto. Acho que, seguramente, pela minha parte, existe. Agora, não sei se da parte das pessoas... No passado, desculpa, Zé Paulo, no passado do plouros ao PSD, no anterior mandato, com algum peso, o plano diretor municipal, obras particulares, concessões de água e saneamento, portanto, competências nessa matéria. Se a água e saneamento era do PSD, era do PSD. O PSD tinha urbanismo, planeamento e urbanismo, que implicava o PDM, e tinha, depois, responsabilidades também na gestão cotidiana, nas feiras, nos cemitérios... Que eram áreas com alguma importância. Sim, sim. Sim, mas só para decorar. Exatamente. Para trabalhar. Portanto, admite que... Estava ali na disponibilidade de dar também pelouros com essa importância. Sim, sim, com peso político, exatamente. Neste mandato. Sim, sim, claro. E não entendo que tenha sido um erro fazer essa distribuição de pelouros no passado. Eu acho que não. Eu acho que foi positivo para o município, foi positivo. Todos reconhecemos que... E este mandato foi um mandato bom, foi um mandato diferente. Eu acho que... Não vi... A campanha eleitoral passou toda na discussão dos que são de FAF e os que são de Lisboa, e uns são os vendidos, e outros são os não sei o quê, uns hesitantes e tal. Mas não houve, propriamente, uma discussão de projetos, de políticas, porque tinha havido aprovação, uns meses antes, do plano e orçamento por unanimidade. Portanto, não há divergências de fundo dentro das forças políticas conselheias. Não há. O que houve foi questões de personalidade e de processo, digamos assim, não propriamente. Abri, lhe perguntar há pouco se eventualmente tiveram um acordo com o PSD, portanto, atribuirá pelouros ao vereador do PSD, porque é o único que o PSD tem, como movimento independente, admite a possibilidade, digamos, de ir mais além, digamos, numa redistribuição de funções a tempo inteiro. Em termos legais, também qual é a capacidade que tem de alargar o número de eleitos em permanência no executivo? O Presidente da Câmara só pode nomear dois vereadores. E depois todos os outros são nomeados pelo órgão Câmara. Portanto, a Câmara é que vai ter de decidir os vereadores que... Mas atendendo ao peso eleitoral do movimento FAF sempre, portanto, admite a hipótese de ter mais que um vereador? Sim, 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 claro que sim, claro que sim. É um processo que terá de ser conversado, não é? E isso resultará da negociação que houver. Portanto, aí não é só para garantir mais um, para ter maioria absoluta, é só para ir mais além. Claro, claro que sim, claro, envolver a força política e terá de haver um acordo político global e não chamar a pesca à linha, é isso que está a falar, Quer dizer, chegar a andar a pescar à linha, os senhores vereadores, nada disso, nem faria isso, nós estamos, os senhores vereadores sabem que eu estou disponível para conversar, já disse isso várias vezes, e para aceitar o contributo deles assumindo pelouros. E estou disponível para atribuir pelouros aos senhores vereadores a todos os cinco que estão, que neste momento são oposição. A questão dos pelouros em concreto é uma questão que vamos conversar uns com os outros, não posso, a priori, não tenho ideias pré-definidas sobre isso, preconceitos. A primeira prova de fogo foi a aprovação do orçamento para 2018, houve quatro abstenções, já aqui dissemos. Não, quatro votos contra. Quatro abstenções. Na Assembleia houve quatro votos contra, que foi do PSD. mas na Câmara Municipal. Ah, na Câmara, quatro abstenções. Quatro abstenções e um voto contra do PSD, as quatro abstenções do FAF sempre, e os votos a favor do Partido Socialista. Este é um orçamento de 38 milhões e meio de euros, este orçamento para 2018 é um orçamento de continuidade em relação àquilo que foi o lançamento de algumas obras em 2017. Este orçamento espelha, de algum modo, o meu primeiro orçamento deste mandato, isso é uma verdade lá para a Alice, espelha um bocadinho qual é a nossa visão, a minha visão e a visão do Partido Socialista do que está neste mandato em causa. e o que está fundamentalmente em causa é executar os projetos que estão no terreno e que foram preparados durante os quatro anos anteriores. Consolidar a intervenção e o apoio social e vamos, e por isso uma forte aposta, a continuidade de uma aposta forte na área social e consolidar esta política de descentralização e de transferência de recursos para as freguesias e para as coletividades e associações. Nós transferimos cerca de 4 milhões de euros para as freguesias, transferimos cerca de 2 milhões de euros para a coletividade e associações, portanto, temos um forte apoio a essas, à sociedade civil, digamos assim, e às forças políticas que estão mais perto do terreno, mais perto das pessoas, acreditamos nesse processo de descentralização e, portanto, tivemos que continuar a aprofundá-lo e executar, executar o quadro comunitário que está, neste momento, em vigor. e é uma pena nós perdermos ou distrairmos aqui em disputas paroquiais de quem tem mais poder ou quem tem menos poder e deixarmos passar ao lado a oportunidade. Está a correr esse risco, Sr. Presidente, se as coisas se mantiverem neste fim? Eu farei tudo o que puder para que isso não aconteça e eu penso que dos nossos, da nossa oposição, também há esse sentido de responsabilidade e, embora possa haver uma ou outra divergência mais de forma do que propriamente de conteúdo num ou noutro projeto, mas fundamentalmente nas grandes apostas estamos de acordo e que são obras que já estão no terreno, como a reconstrução e a requalificação de duas grandes escolas em FAF, de um centro educativo Carlos Teixeira que já começou a obra e da requalificação da escola secundária, também, como sabem, aquela escola é uma escola que já há com muitos anos a precisar de uma requalificação profunda, que esteve para ser ainda no tempo do Engenheiro Sócrates como primeiro-ministro e da Parque Escolar a ser intervencionada pela Parque Escolar, pois não foi possível, não interessa agora estar aqui a escalpulizar porquê, mas não foi possível e portanto foi possível agora alocar verbas a esses dois grandes projetos que já estão no terreno. temos também a execução do Nó, do famoso Nó de Arões que também é uma ambição antiga e que vai permitir desenvolver não só a zona industrial de Arões-Bolens que é uma zona industrial com um grande potencial e que fica ali com uma situação excelente porque fica entre Guimarães e FAF, fica ali a cinco minutos das duas grandes cidades e com fácil acessibilidade às autostradas quer para a Europa quer para o litoral e portanto vamos construir e que vai permitir também o desenvolvimento económico de toda aquela região que é uma região muito habitada e... FAF era um dos conselhos com também uma presença ainda forte do setor têxtil que entretanto se foi diluindo mas continua a ter um peso importante uma procura nestes últimos anos de encontrarem indústrias alternativas alternativas pois e tem-se diversificado um bocadinho em FAF como no país e aqui na região o têxtil não deixa de ser aliás aquele relatório Popper se se lembram já dizia que não precisamos de inventar muito nós temos de apostar naquilo que sabemos fazer e fazer bem portanto indústrias tradicionais como seja têxtil o calçado não deixam de... No caso do têxtil em FAF também a indústria tem acompanhado também esta nova fase de requalificação do próprio setor tem nascido empresas com jovens empresários muito dinâmicos que estão a criar e a desenvolver essa indústria reparem o doutor António Costa foi visitar uma empresa na zona industrial de socorro que também vamos procurar requalificar mas que foi a maior exportadora daqui da região do norte do país que exportou mais de 48 milhões de euros uma coisa assim tem um peso importante mas há também mais pequenas empresas que têm uma intervenção acrescentando valor no mercado em ações muito específicas no texto muito especializadas portanto eu acho que é uma aposta a continuar e daí a importância de fazermos nascer a zona industrial de regadas a zona industrial de regadas é uma zona que faz fronteira com felgueiras faz fronteira com felgueiras e com a zona industrial de felgueiras que já não tem mais para onde crescer que o único sítio para onde tem para onde crescer e com alguma racionalidade é para FAF e portanto eu acho que faz todo o sentido que nós possamos desenvolver essa zona industrial que durante os quatro anos que estivemos foi uma foi um pelouro foi uma uma ação um projeto que esteve muito a cargo do senhor vereador do PSD do doutor Eugênio e que fez algum trabalho que é o trabalho inicial com o PDM primeiro e depois fazendo o levantamento cadastral e tal portanto há todo um trabalho já feito que tem de ser aproveitado e agora dar os passos seguintes no sentido de começar a tratar da aquisição dos terrenos A Câmara de Pessoal tem previsto mais de 16 milhões de euros de investimento em 2018 grande parte deles garantidos com fundos comunitários Exatamente Este que estamos a falar O Nodarões não O Nodarões vamos fazer com recurso a meios próprios sem nos distrairmos e estando permanentemente atentos à possibilidade de poder incluir este investimento em algum projeto de apoio comunitário quanto mais não seja lá no fim do quadro comunitário já no anterior no CRAN nós quando chegamos à Câmara estava a acabar o CRAN e nós apesar de tudo ainda conseguimos ir buscar mais de 3 milhões de euros no fim ao rapar o tacho conseguimos ir lá essa realidade digamos esse reforço de investimento em 2018 também quer dizer que este quadro comunitário nestes últimos quatro anos também mudou a arrancar isso claro todos sabemos disso houve aqui um hiato entre o final do quadro comunitário anterior e o arranque deste houve por meio também uma mudança de governo portanto tudo isto tem alguma implicação e é costume como dizem ao terminar um quadro e arrancar outro há aqui sempre um hiato e realmente tivemos esse hiato sofremos um bocadinho disso e nomeadamente acabou por se verificar num projeto que é aquele que representa maior volume de investimento de fundos comunitários que tem a ver com a requalificação de um bar social grande do único bar social do bar da Comieira são 4 milhões mais já vai em 7 vamos levar à próxima reunião de câmara a abertura do concurso a segunda pela segunda vez porque a primeira ficou vazio nós lançámos por 5 milhões e pico e não houve várias empresas que foram estudar o concurso mas acabaram por achar que estava subavaliado portanto vamos lançar agora por 7 milhões e 200 mil euros portanto estou convencido que agora terá condições para se poder para se poder é um grande investimento é um grande investimento de toda aquela zona de toda aquela zona e depois temos investimentos mais pequenos que tem a ver com regeneração urbana requalificação urbana portanto tudo isso estão previstas algumas alterações nesse capítulo no centro da cidade sim já está neste momento a decorrer já está a decorrer neste momento e que foi financiado também com quadros comunitários com este quadro comunitário já o novo mercado já foi financiado com fundos comunitários está a decorrer a requalificação do largo 1º de dezembro e dos arruamentos à volta também já apoiado com fundos comunitários nós vamos fazer este ano a requalificação da praça 25 de abril que como os ofensos sabem tem umas árvores umas espécies que estão em risco de poder cair e destruíram os passeios no centro da cidade e portanto vamos ter de substituir estas árvores por outras espécies que não façam esses malefícios e não impeçam as pessoas de circular vai manter a urbanização até vai ter mais até mais árvores agora com outras espécies que não destruam os passeios e vamos substituir aquelas árvores e requalificar aqueles passeios melhorar as acessibilidades a circulação das pessoas vamos fazer também com apoio comunitário a requalificação do centro coronavírus de transportes também é um projeto já com algum tempo e que já está desenhado já foi contratualizado com as pessoas com os operadores que lá trabalham portanto está para lançar a concurso enfim há um conjunto grande de obras que vão ter neste seu outro mandato um mandato que terminou no final do ano passado apesar de não ter muito dinheiro dos fundos comunitários mas a Câmara de Fafo fez algum trabalho de digamos no Parque da Cidade portanto era um projeto e um área que estava ali um pouco parou durante algum tempo foi um grande investimento mas ainda há muito a fazer no Parque da Cidade? ainda há o Parque da Cidade tem nós assumimos uma atitude política uma postura política de não fazer a obra do Parque da Cidade toda de uma vez que ia consumir muitos recursos e impediria outros investimentos noutras coisas que fazem falta mas ir fazendo todos os anos e durante estes quatro anos fizemos alocamos sempre algumas verbas ao Parque da Cidade para ir fazendo a requalificação do Parque e o resultado está à vista já está um parque já é um parque não era um parque era algo as pessoas a memória das pessoas é curta e as pessoas se puxarem a casseta atrás e for ver como era 2013 aquela zona absolutamente abandonada e agora é uma zona aberta utilizada pelos fofences da qual todos temos grande orgulho de mostrar até aos visitantes porque é aprazível mas está ainda precisa de investimentos esses investimentos são investimentos que podem ser ter com participação sim o que tiver o que puder ter claro que a gente vai buscar isso implica também a saúde financeira da própria autarquia porque há a parte da compartilhação dos próprios das próprias câmaras a câmara de FAF é uma câmara que está que herdei com boa saúde financeira honra seja feita ao doutor Jair Ribeiro e aos seus colaboradores com ele trabalhar realmente a câmara tem estável tem uma enorme capacidade de endividamento não tem grandes dívidas neste momento a câmara a dívida da autarquia tem flutuado mas com por menores falou-se muito durante a campanha eleitoral muitas mentiras a altura em que se mente muito é nas guerras e nas campanhas eleitorais e uma das mentiras era que a câmara estava muito endividada mentira a câmara está com o endividamento que tem habitual estrutural que são à volta dos 4 milhões de euros está a ver com uma capacidade de endividamento de 30 e tal milhões eu tenho 4 milhões de euros de dívida é residual em termos financeiros será dos poucos autarquias que não me queixam não me queixam do antecessor embora tivéssemos de honrar um conjunto de compromissos que andou perto dos 6 milhões de euros e que não estávamos muito bem a contar mas pronto eram compromissos que estavam assumidos de processos que andavam em litígio e que nós acabámos por arrumar essas coisas antigas e que levaram outros pedidos 6 milhões de euros sem contar muito durante 4 anos tem a ver com a urbanização de José Saramago uma urbanização que tinha sido feita e que não não tinha não tinha sido vendida nenhuma das casas tinha a ver tinha habitação a custo controlado mais vocacionado para os jovens mas que apanhou aquela fase da crise da crise financeira em que e também do imobiliário em que o preço das casas desceram muito então repara aquelas aquelas casas que foram construídas a custos controlados eram vendidas a 97 mil euros acho eu que assim à volta disso quando não valiam mais que 75 80 por aí avaliação bancária feita na altura andava à volta entre os 70 e os 80 mil euros quer dizer que nós tivemos de fazer baixar os preços das casas e vendemos-las em 9 meses vendemos as casas todas mas a pôr um valor razoável e acabou a ser vendida levou a 1 milhão de euros mais ou menos mas valia a pena porque nós tínhamos ali uma cidade fantasma durante 3 anos ela se teve construída e não se vendeu uma casa portanto foi uma posição política que o executivo eu e o PSD e os independentes por FAF assumimos em conjunto de forma que bom é preciso resolver este assunto mesmo que isso tenha algum custo na prática o que nós acabamos foi por ajudar um conjunto de fafenses a poder ter casa própria a preços mais ou menos razoáveis Estas intervenções que o Sr. Presidente falou há pouco na requalificação da escola secundária de FAF e também do Centro Educativo Carlos Teixeira e mesmo a requalificação do bairro da Comieira são projetos para este ano de 2018 ou são obras que vão prolongar mais no tempo? As escolas já começaram e são para construir só ficarão prontas para o ano eletivo de se não me engano 19-20 que tem ano e meio começaram agora tem ano e meio da obra prevista portanto será ano eletivo de 19-20 o 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 do o o o o o o o Portugal voltou novamente ao norte do país e FAF é, obviamente, um dos locais mais icónicos do Rally de Portugal. Tem-se falado muito da importância financeira que tem tido para as autarquias. FAF, até porque tem essa tradição, beneficiou bastante com este regresso do Rally. FAF beneficiou e ajudou. E contabilizar esse... Há um estudo feito por uma entidade credível universitária que o ACP nos disponibiliza e que dá um retorno de muitos milhões de euros. Não quero avançar agora com o número de cor, mas é um... que até a maior parte das pessoas nem acredita. Mas que é... que está documentado e que é feito por peritos que sabem fazer essas coisas. No caso de FAF... O estudo mostra o retorno do investimento para o país e para município a município. Mas, para além desse número global, desse estudo, se sente de facto o Rally em termos de projeção da imagem de FAF? Ajuda muito. É negável, portanto, essa projeção. E se depois tem reflexo, por exemplo, ao nível do turismo, porque o FAF também se tenta afirmar como, digamos, como destino turístico, se tem já reflexo depois no investimento nessa área? O prestígio do município... O prestígio do município, o seu... o seu conhecido, o seu falado, por boas razões, acaba por ter reflexo em tudo. Rapaz, se você for um empresário e tiver de escolher onde é que vai fazer um investimento, se calhar, se eu tiver ouvido falar muito num determinado município, que é amigo das empresas, que está... que tem políticas ativas de colaboração com os empresários, se calhar vai lá saber qual é a disponibilidade daquele município para fazer esse investimento. E o município vem-lhe à cabeça, lembra-se. Portanto, eu acho que dar projeção, tudo aquilo que possa ajudar a dar projeção ao município, ajuda em todos os aspectos. Não só naquele aspecto mais imediato do turismo, mas também em muitos outros que nós não conhecemos. Repare, a Feira da Vitela. Nós lançamos uma feira gastronómica, Festival da Vitela assada à moda de favo. Aquilo acaba por ter um impacto enorme nos dias em que a feira acontece, mas acaba por ter depois, durante todo o ano, os que me dizem... A referência gastronómica é... Exatamente, é criar ali um referencial, uma referência. E o que nós... E o que dizem os restaurantes é que muitas vezes as pessoas vêm e recebem visitantes que vêm de propósito a favo para provar a Vitela assada à moda de favo fora da altura do festival. As pessoas do turismo de habitação que estão a fazer a gestão do turismo rural, nós temos... A oferta hoteleira que nós temos com mais qualidade é turismo de habitação. Ainda não temos tão a trabalhar nisso. Já há alguns investimentos nessa área para requalificar e melhorar a oferta hoteleira na cidade, mas ainda não está ativo, ainda não está em funcionamento. Mas o que nos dizem é que as pessoas que estão no turismo de habitação muitas vezes perguntam às pessoas que o gerem como é que podem provar a Vitela assada. Até já se disponibilizam, porque as pessoas que estão no turismo de habitação gostam de fazer as feições em casa de ir ao restaurante buscar a Vitela e comê-la em casa. Eu acho que acaba por dar essa referência. O Rally de Portugal foi regressão ao Norte, foi possível trazê-lo novamente para o Norte como resultado de FAF ter mostrado que o Rally no Norte é mais espetacular, tem mais espectadores e é possível fazê-lo com segurança. E como é que FAF fez isso? Apoiando aquela prova antes do Rally o FAF Rally Sprint que era uma prova espetáculo inicial que se fazia no dia anterior ao Rally e que durante dois anos ou três anos FAF fez que suportou os custos sozinha o município fez isso de forma com o orçamento do município o doutor Jair Ribeiro fez isso o primeiro ano depois nós continuamos esse esforço e permitiu e o ACP o Carlos Barbosa reconhece isso que foi dessa iniciativa que foi possível depois conseguir convencer todos os decisores de que o Rally no Norte é diferente e é e essa notoriedade e FAF é conhecido no mundo inteiro no Rally alguém me dizia deixa-me só acrescentar isto o ex-secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos dizia que se alguém que gosta de carros na Nova Zelândia falar de Rally conhece FAF aliás não é por acaso que é o melhor assalto do mundo ainda foi eleito já agora um pouco a brincar vou manter também há pouco estava a falar da regeneração urbana vou manter aquele empadrado da final de uma das etapas já é que se livrem da volta a Portugal foi outra conquista foi a possibilidade de a volta a Portugal poder terminar na Praça 25 de Abril com o tal empadrado porque estava desviada para a Avenida do Brasil e na Avenida do Brasil com o asfalto não era a mesma coisa mas a questão do Rally não sei se vai ser renegociado novamente na realização do Rally no Norte havia um prazo acho que já está garantido já está garantido agora o problema é com o financiamento como sabem o Rally quando era no Algarve recebeu um apoio recebeu um apoio do governo do Turismo de Portugal de cerca de um milhão de euros desapareceu o governo anterior anulou isso como opção política não apoiar o desporto automóvel desapareceu esse apoio foi possível nessa altura a CCDR fazer um esforço de financiamento e suprir esse corte agora estamos nesta altura em conversações com o governo e com a CCDR no sentido para este ano já está está garantido mas para o futuro ver como é que isto se vai fazer porque não pode ser só os municípios a suportar este encargo e não é justo é uma questão de justiça porque é que o Rally feito no Algarve tinha aquele apoio e agora por o facto de ir para o Norte deixa de ter este apoio não é? Corres as formas mesmo que haja essa dificuldade de garantir digamos um apoio estatal atendendo digamos a a dimensão e a repercussão e o impacto que o Rally tem nesses conselhos da Norte será já mesmo que não tenho risco para dizer mesmo que não tenho esse apoio estatal as câmaras não irão deixar fugir o Rally ou é pedir demais as câmaras nesta fase não devemos dizer isso é mal para anunciar ninguém está a ouvir sim acho que assim as câmaras o que assumem é assumem a importância que isto tem para o Norte do país e para cada um dos municípios que está envolvido no roteiro do Rally agora também achamos que há aqui um efeito que não é só local nem regional isto tem um espetáculo uma prova desta dimensão e com este impacto ultrapassa muito a dimensão local ou regional portanto isto tem mesmo um impacto no país portanto e portanto eu acho que faz todo o sentido o governo poder poder dar o seu contributo neste neste há pouco o Sr. Presidente falava da capacidade de Fafo atrair empresas uma das críticas foi feita na discussão do orçamento na Câmara Municipal pelo movimento de Fafo sempre foi realmente o facto de e cito haver uma falta de estratégia de desenvolvimento económico para ser atrativo ao tecido económico para gerar emprego e criar riqueza no Conselho como é que interpreta são apenas para testes eu acho que não tem ou há aqui realmente uma constatação de que como lhe disse não tem sido feito tudo para captar investimentos pelo Conselho de Fafo outras empresas como lhe disse é assim nós que temos uma estratégia e uma definição política de ser um Conselho amigo das empresas é um facto que assumimos desde a primeira hora em que tomamos a responsabilidade de conduzir os destinos do município temos iniciativas que estão no terreno que têm um resultado concreto a criar condições para ser para atirmos empresas quando estamos a construir o Naldarões e a melhorar o acesso à zona industrial do Naldarões estamos a criar condições para que as empresas se fixem ali há um conjunto grande de empresas está dependente daquela obra por isso é que eu não reconheço o Fafo sempre dizia que essa obra se não fosse financiada pelo governo não a faria e eu há aqui uma divergência eu acho que a obra é tão importante para o município que se o município tem possibilidade de a fazer com recursos próprios a deve fazer deve fazer porque porque vai ajudar a resolver e a atrair empresas e a criar condições para que as empresas se fixem em Fafo estamos a lançar como estivemos agora a conversar a zona industrial de regadas estamos com projetos para requalificar a que existe a zona do socorro a zona industrial de socorro temos uma atitude ativa sempre que as empresas nos procuram temos criamos aquela condição para no tempo da crise instalar aquele contacto de centro de altice no centro da cidade para poder atrair atrair dinamizar aquela zona da cidade e ter resposta de oferta de emprego pronto não é assim um emprego muito qualificado mas é o emprego e na crise quando tínhamos taxas de desemprego de dois dígitos faz todo o sentido que nós tínhamos todo o emprego é bom é melhor do que estar desempregado foi um contributo também importante temos iniciativas e ações destinadas a fomentar o empreendedorismo a dar formação aos candidatos a querer criar empresas aos empresários aos pequenos aos pequenas e médias empresas apoiamos o nascimento de novas empresas assim eu acho que esse reparo é um pretexto para se poder dizer alguma coisa porque pronto tem de se dizer faz parte da disputa política e quando muito poderia ser era uma autocrítica porque as pessoas que neste momento constituem esse movimento de FAF sempre no fundo são os que foram responsáveis pelo município nos anos anteriores estamos a falar do doutor Antero Barbosa que foi vice-presidente do doutor José Ribeiro o engenheiro Vítor que foi vereador do doutor José Ribeiro a engenheira Helena que foi vereadora do doutor José Ribeiro são os vereadores que lá estavam quando nós chegámos e que nos acompanharam alguns deles portanto se calhar é uma autocrítica mas não eu acho que isso tem a ver da disputa política de qualquer das formas o conceito não será tudo perfeito é possível sempre fazer mais por exemplo há uma questão que tem vindo que é recorrente e que vem muitas vezes à conversa que é a história da incubadora de empresas o que FAF deve ter uma incubadora de empresas eu também acho que deve ter o que não acho é que seja a primeiríssima prioridade quer dizer assim porque quem quer montar uma empresa mesmo nessa área das tecnologias das novas tecnologias pode nada impede quer dizer nós podemos e estamos disponíveis para ajudar a encontrar soluções para isso quer dizer acho que até à volta dessa questão da incubadora de empresas começa-se a criar até algum um fetiche quer dizer não tem a ver uma incubadora de empresas e vamos ter seguramente não é por aí não é uma das prioridades para a criação de emprego e não é isso que está a impedir que o desenvolvimento económico se aconteça como é que a radiografia refaz o Conselho ao nível digamos de cobertura de infraestruturas básicas de serviços básicos como a água e saneamento sobretudo eventualmente também vias de comunicação qual é a realidade neste momento o que acontece em FAF a nível de saneamento é que nós não temos a cobertura de saneamento que gostaríamos portanto estamos todos de acordo e em todas as campanhas eleitorais vai vir o saneamento pelo menos nos próximos anos porque não é possível recuperar o atraso que tínhamos assim custa lá dos dedos portanto há um investimento em saneamento que foi feito neste mandato que terminou que ultrapassou os 2 milhões de euros porque nós fizemos eu herdei uma parceria entre público ou pública entre o município e as águas do norte na altura do noroeste para a área do saneamento portanto temos investimento em saneamento protocolado com essa responsabilidade do saneamento passou para as águas do noroeste eu confesso-lhes quando cheguei ainda estava a arrancar também porque o quadro comunitário também estava a arrancar ainda estava a arrancar a questão do saneamento e não me preocupei muito em saber se em Fafo o saneamento ia ser mais na freguesia A ou B eu acho que a carência era tão generalizada que eu falava façam isso já estava definido executem é preciso pôr as obras no terreno é preciso fazer não vamos ficar aqui a discutir o sexo dos anjos ou repensar em vez de ser pela rua A vai ser pela rua B não, não o que está desenhado e projetado o que está desenhado e projetado nós assumimos e façam agora temos mais 3 milhões à volta disso nos próximos dois anos para executar vamos continuar este esforço agora já com um olhar mais crítico de forma a que possamos contemplar zonas que sejam habitadas mais habitadas aquelas zonas que têm mais pessoas em relação a água a coisa é diferente está muito mais avançada mas ainda há necessidade também de algum investimento nomeadamente para acabar algumas redes fechar algumas redes acho que há aqui algum também há essa preocupação de investimento o saneamento o que eu deixo aqui é um apelo às pessoas é que não chega nós reclamarmos o saneamento acho bem hoje em dia é uma necessidade básica e só quem não tem é que sente a falta mas depois de ter a rede à porta é preciso que liguem porque o que acontece é que nós colocamos rede à porta das pessoas e há casos que eu conheço há mais de um ano que têm rede à porta e não ligam aliás já falei com as águas os custos não são muitos não são muitos não eu acho que é inércia até eu já falei com as águas no sentido se desafiar as águas no norte a criarem algum protocolo com empresas que façam essas pequenas obras de ligação depois e que possam disponibilizar às pessoas a possibilidade de tratarem eles disso que as pessoas possam contratar às águas do norte não pagam a fatura já agora eles tratarem de fazer a ligação porque não faz sentido andarmos a reclamar que falta o saneamento e depois não ligar por isso Quando cá estava há 4 anos mais coisa menos coisa havia preocupações relativamente à área e da saúde aliás o Dr. Rolocunha é médico profissão havia a questão do hospital da misericórdia havia também aquela ligação que renovou o âmbito da organização dos próprios serviços de saúde com o hospital de Guimarães e havia também preocupações na área da justiça com o funcionamento do tribunal foram tudo questões ultrapassadas Umas melhor que outras a justiça conseguimos foi possível fazer renascer o tribunal de FAF tinha havido aquela reforma da justiça em que tinha esvaziado o tribunal de competência estava só mesmo destinado a pequenas coisas ninharias e foi possível atribuir uma instância criar uma instância central de família menores e instalar instalar lá o essa instância central de família menores que deu logo outra vida ao tribunal ainda não está tudo o que é possível e também ainda não estão bem instaladas essa competência essa instância central porque para ficar bem instalada e esta aqui é jamais uma mentira dos políticos políticos às vezes mentimos porque não porque as coisas não nós temos uma determinada intenção e depois as coisas não acontecem com aquela com aquela prontidão que todos gostávamos nós tínhamos dito que até ao final do ano passado que instalávamos que retirávamos o registro o registro civil das instalações do tribunal de modo a que a instância central de família menores tenha espaço para poder trabalhar com dignidade porque neste momento tem um espaço um bocadinho exíguo e ainda não aconteceu mas está mas está prestes a acontecer já temos um espaço definido estamos em negociações com o Ministério da Justiça para que isso aconteça em relação à saúde na altura havia aquela grande polémica saber se o hospital de FAF passava para a Misericórdia não passava passou e aquilo que eu que eu disse assim eu não concordei na altura com essa solução achava que para FAF e para os ofensos era melhor o hospital de FAF continuar agregado ao hospital de Guimarães ao centro hospitalar fazer parte de um centro hospitalar no qual estava no qual estava Guimarães mas bom isso não foi essa a opção tomada na altura não foi possível concretizar isso o hospital de FAF passou para a Misericórdia portanto agora a função logo na altura eu disse e continuo a dizer a nossa missão é ajudar a que com as condições atuais o hospital funcione o melhor possível e eu acho que de uma maneira geral o hospital está a funcionar a contento dos ofensos portanto na sua opinião o funcionamento desse serviço no nível da justiça e da saúde também é importante para atrair em outro concurso até investimento mesmo empresarial porque isso infelizmente depois precisa de pessoas de mão de obra para atrair pessoas a viver em FAF tem de ser bom viver em FAF de modo que as pessoas possam ir para FAF e possam ficar tranquilas para que se estiverem doentes tenham uma resposta uma resposta eficaz se for possível se ofre alguma proximidade de Guimarães já é quase uma zona dormitória não acho que há uma independência grande de FAF e Guimarães e respeito a nível autarco temos umas excelentes relações de FAF com Guimarães acho que deve haver é complementaridade não há necessidade de termos nenhum complexo quanto é que é o orçamento municipal para a área da cultura a cultura é uma é uma muito forte é um peso tem um peso grande e eu não consigo dizer assim de cor um número mas sei que é um investimento significativo não só para a intervenção direta nos eventos como sabe nós temos acreditamos que uma forma de estimular o turismo até através dos grandes eventos o turismo cultural é importante e o turismo cultural também de criar aqui iniciativas de modo que as pessoas nos visitem a propósito dessa resposta cultural e também para termos uma oferta cultural para os visitantes que vêm desfrutar das nossas belas casas de turismo de habitação e depois possam ter que se ocupar durante durante esses fins de semana e essas semanas que passam connosco portanto há uma programação que estamos também a melhorar de forma que seja possível e já está feito isto para este ano que seja possível hoje nós sabermos o que vai acontecer em junho em agosto em setembro e há já assim pelo menos um esqueleto da programação já feita com algum planeamento algum cuidado nisso agora sim em termos de um número para adiantar neste momento não sei não estou em condições de poder adiantar isso Falava um pouco de Guimarães e das proximidades pelas relações com Guimarães Faf integrada na comunidade intermunicipal do AVO como é que tem sido o funcionamento desta comunidade e continuou-se à espera enfim de uma maior descentralização de competências os municípios vão reivindicar também mais dinheiro com essa descentralização de competências e leva-nos sempre à adiada a questão da regionalização pois eu sou defensor da regionalização e acredito na descentralização e na regionalização não são coisas iguais mas acredito pode ser um caminho é um caminho para ter uma coesão territorial e um desenvolvimento harmonioso do nosso país como sabem assumi as responsabilidades da presidência da comunidade intermunicipal do AVO e vejo isso como uma enorme responsabilidade e desafio para procurar dar um contributo para que a nossa comunidade intermunicipal possa se afirmar e possa atrair capacidade de investimento para toda a nossa região e estamos a trabalhar em conjunto com os seus Presidentes de Câmara no fundo somos nós todos que em Conselho decidimos as coisas o Presidente acaba por ter essa função de representar e de dinamizar e de pôr a máquina a funcionar temos muitos projetos comuns e há uma expectativa ainda ontem o Sr. Primeiro Ministro naquela reunião que houve no Porto para pensar o 2030 neste momento já estamos a planear o que se vai fazer que é uma originalidade pela primeira vez o governo antes de negociar com Bruxelas o próximo quadro comunitário quer saber junto dos protagonistas do terreno dos autarcas dos empresários dos trabalhadores enfim de todas as pessoas das universidades o que é que nós entendemos que faz falta para o país de modo a que quando vai negociar o quadro comunitário já esteja apoiado numa definição daquilo que se pretende portanto eu acho que é uma atitude de saudar mas isto tem a propósito das responsabilidades acrescidas das CIMS e dos municípios já não soube uma questão a lembrar-se acertamente nesta subregião do AVE nas décadas de 80 e 90 se não estou equivocado a associação de municípios de Valdo AVE foi a primeira foi a primeira mas teve um protagonismo até em termos políticos importante para dar uma voz aqui a esta região e dinamização de concretização de projetos importantes para a subregião acredita que esse CIMS pode vir também assumir isso é feito com a AMAV a AMAV foi sem dúvida uma associação pioneira que teve uma importância grande com uma afirmação política da região mas também teve com uma afirmação de capacidade de fazer grandes investimentos e de criar aqui uma dinâmica intermunicipal de um conjunto de projetos que foram importantes para para A AMAV está num processo de extinção quase não será bem mas pelo menos de reformulação grande Mas isso pode ser a herdeira A CIMS terá de ser muito mais que isso muito mais que a herdeira da AMAV claro que sim claro que nesse aspecto de força de capacidade de afirmação política é importante isso poderá ser herdeira mas terá neste momento de ser herdeira dos projetos iniciais ou da capacidade inicial da AMAV do que nos últimos anos a AMAV foi esvaziando exatamente portanto assim terá de ser muito mais que isso terá de ser a interlocutora para a dinamização de um conjunto de projetos com uma dimensão que ultrapassa a esfera dos municípios e terá de colaborar não só para o território do AVE mas também para o território do CAVE articulando com a Quadrilátero enfim de forma a trabalharmos todos em conjunto para toda esta região aqui do norte do país Muito bem chegamos ao tempo ao final desta entrevista com o Dr. Raul Cunha presidente da Câmara Municipal ficávamos aqui o dia todo até conversar certamente para conversar agradecer a sua disponibilidade para estar no primeiro plano da Rádio Anteira Minho Jornal Correio do Minho uma entrevista que vai ser publicada na edição de sábado do Jornal Correio do Minho volto a lembrar que é repetido também ao sábado entre o meio e as duas da tarde mais logo entre as 23 e as 24 horas o controle da emissão foi do José Carlos Fernandes regressamos de hoje oito dias para continuar este ciclo de entrevistas aos presidentes das câmaras municipais do Minho Distrito de Braga e Viana do Castelo Primeiro Plano A Grande Entrevista Na Rádio de Braga Anteira Minho